De regresso com a atualidade nacional, a percepção da agressão, seja ela física ou não, está relacionada com a autoestima, alerta a psicóloga Sandra Pérez. A mesma explicou que há uma herança histórica e modelos sociais que ajudam a perpetuar comportamentos que favorecem relações abusivas. A agressão e a percepção dessa agressão começam na autoestima, afirma a psicóloga clínica Sandra Pérez, que é natural de Cuba e que reside e trabalha há sete anos em Cabo Verde. A mesma fonte avançou numa entrevista ao Balai que, geralmente, as mulheres que sofrem abusos são mulheres com uma autoestima e um amor próprio muito degradado e isso faz com que elas se corrompam ao nível de princípios e valores para não perder uma fonte de validação externa. Segundo a psicóloga, quando existe uma dependência emocional, existe grande probabilidade de se evoluir para uma relação abusiva quando a autoestima de uma das pessoas está afetada. As mulheres são as que Sandra Pérez mais atende no seu consultório e, conforme a mesma, elas são as que procuram ajuda porque se sentem responsáveis e, muitas vezes, culpadas de não serem capazes de manter um relacionamento, sendo uma relação abusiva ou não. A especialista revelou que, durante a terapia, começam a trabalhar principalmente esta parte da autoestima, a desenvolver um bocadinho de amor próprio e, muitas vezes, durante o processo, as mulheres acabam por entender que o problema não são elas. Ao falar sobre o abusador, afirmou que ninguém nasce abusador, ninguém nasce abusado. Referiu que, geralmente, quando vão ao perfil do abusador, ele tem desenvolvido um modelo de vínculo profundamente inseguro, ou seja, pode ter uma insegurança extrema e uma deficiência emocional que acontece na primeira infância. Deu como exemplo, quando tens uma criança pequena, bates nela e gritas, mas passado um bocadinho, falas que amas esta criança e a criança vai desenvolvendo um modelo de vínculo desorganizado ou inseguro. Ao responder sobre como quebrar estes modelos e como construir relações saudáveis, A psicóloga avançou que há mais profissionais de saúde a usar as redes sociais e outros meios para começar a falar mais sobre o tema. Sandra Pérez afirmou que a intenção é conseguir consciencializar as pessoas que o problema está presente e que é necessário colocar a atenção nisso.